Ando, meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de dizer aquilo tudo Eu decorei depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor Não leve a mal Eu só quero que você me guia Não leve a mal Tanto desligado Tanto desligado Tanto desligado